Os ministros do Supremo julgaram por maioria inconstitucional as regras vigentes das chamadas sobras eleitorais, que são as vagas restantes a serem preenchidas pelos partidos em eleições proporcionais. A repórter Marta Ferreira acompanhou. A decisão do plenário pode alterar a configuração atual da Câmara dos Deputados. Isso porque os ministros discutem se os critérios de distribuição das sobras eleitorais estão de acordo com a Constituição. As sobras são vagas residuais e envolvem as eleições de deputados e vereadores em que a escolha se dá pelo sistema proporcional, em que o voto, primeiramente, vai para o partido. Assim, a definição de quem é eleito leva em conta, nesta ordem, o quociente eleitoral, o quociente partidário e as sobras. O quociente eleitoral é definido pela soma do número de votos válidos dividida pelo número de cadeiras em disputa na Câmara ou Assembleia. O quociente partidário é o resultado da divisão da soma dos votos válidos de cada partido político ou coligação pelo quociente eleitoral. Só que nem sempre o resultado desse cálculo é um número exato. O resultado pode ser também uma fração. Essas frações são as sobras e é justamente a divisão dessas sobras o que está em questão. Em 2021, houve mudanças nas regras de distribuição dessas sobras. A lei eleitoral estabeleceu que só podem concorrer às vagas da última fase da distribuição das sobras os partidos e candidatos que apresentarem as maiores médias do quociente eleitoral. Os partidos Rede Sustentabilidade, PSB, Podemos e Progressistas discutem a definição desse cálculo da última fase de distribuição das sobras eleitorais. Os partidos pedem que todas as siglas participantes das eleições sejam incluídas na distribuição das vagas, independentemente do índice alcançado. As ações começaram a tramitar no plenário virtual. O relator era o ministro Ricardo Lewandowski. Antes de se aposentar, ele votou a favor de mudar a regra das sobras. No mesmo sentido, votou o ministro Alexandre de Moraes, mas entendendo que a alteração seja válida para as eleições de 2022. Os ministros André Mendonça e Edson Fachin divergiram. Para eles, é legítima a opção do Congresso ao fixar as cláusulas para a distribuição das sobras e a norma atual deve continuar como está. Na retomada da discussão, o ministro Gilmar Mendes destacou no voto que o legislador não previu como distribuir a sobra das sobras, criando assim uma lacuna normativa. Por essa razão, fragmentar na distribuição das sobras das sobras a cláusula de desempenho 80-20, privilegiando o desempenho partidário 80% e descartando o desempenho individual, por quê? Por que não o contrário? A meu ver, não há imperativo normativo algum que justifique a interpretação adotada, ao passo que as distorções causadas se mostram muito evidentes. Gilmar Mendes afirmou ainda que excluir partidos e candidatos da distribuição de cadeiras sem previsão legal viola o pluralismo político e a soberania popular. Assim, seguiu o voto do ministro Alexandre de Moraes. E a sessão plenária do Supremo terminou há pouco. A repórter Marta Ferreira tem os detalhes pra gente. Boa noite, Marta. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos. Pois é, na sequência da sessão, o plenário, por maioria, decidiu que esses critérios de distribuição das sobras eleitorais não estão de acordo com a Constituição, atendendo assim ao pedido feito pelos partidos. Ficaram vencidos os ministros André Mendonça, Edson Fachin, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso. O plenário também, por maioria, definiu que essa decisão tomada hoje, ela vale a partir daqui pra frente, ou seja, para as eleições de 2024. Flávia.